O Circuito de Segurança gravou quando quatro deles aparecem pegando diversos produtos, entre roupas e sapatos. A missão deles era levar a maior quantidade de itens possível. Os funcionários da loja de departamento perceberam o crime. Denunciaram o furto de quase 11 mil reais. As equipes do 38º Batalhão e do Batalhão Rural foram as responsáveis por capturar os envolvidos que estavam a caminho de Brasília, no Distrito Federal. Com a prisão do grupo, a polícia descobriu como os ladrões foram recrutados para executar o crime em Goiás. Lá no Facebook, no McClays, eles convocam as pessoas lá para vir para outras cidades, ligar a mercadoria e eles convocam só para sair. Às vezes é só para sair, outras vezes é a pessoa mais inteligente para fazer os trabalhos, que é montar. Você não entendeu errado. Os criminosos criaram um perfil nas redes sociais para selecionar, ou melhor, recrutar pessoas para furtar lojas de departamento em todo o país. Eles já haviam passado por São Paulo, estavam em Brasília, e receberam a missão de cometer o crime aqui em Goiânia. Além disso, outro detalhe que chama a atenção. Quanto mais furtos, maior o salário dos criminosos. Quanto você estava ganhando para fazer isso aí? R$ 500 por saco. Em Brasília, estavam sendo bancados pelos patrões, que eles nem sequer conhecem. Dinheiro só vai na conta e a gente vai. Os presos têm idades e estados de origem diferentes. Iande Oliveira Souza, 25 anos, do Ceará. Urbano Vieira de Assis, 76 anos, do Distrito Federal. Fábio Dias Ferreira, 35 anos. Paulo Dias Lima, 30 anos, ambos da Bahia. E Cauê da Silva Coutinho, de 18 anos, de São Paulo. Segundo a polícia, a única coisa que todos têm em comum são as passagens criminais. Além dos produtos recuperados, um imã usado para tirar os lacres de segurança das roupas foi apreendido. O funcionário da loja agradeceu pelo trabalho rápido da polícia que impediu a fuga do grupo. Um pouco só de segura. Um pouco mais rosto.